Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa live diária aqui do Alcivetes, onde eu vou trazer informações de qualidade e relevância pra você que quer se tornar um auxiliar veterinário, quem sabe aí um aspirante a médico veterinário. Hoje eu quero trazer um pouco pra vocês sobre uma pergunta muito recorrente, muito recorrente mesmo, gente. A pergunta é, eu ou pode ou vale a pena ainda ser auxiliar veterinário ou ainda vale a pena se tornar um auxiliar veterinário e não tem jeito de responder essa pergunta sem fazer outra pra vocês. O que vocês estão visualizando para o futuro? Isso eu pergunto e eu tenho que falar um pouquinho pra vocês sobre o mercado pet. O mercado pet vai responder isso pra vocês. É interessante que você fique comigo até o final porque vão ser diversas sacadas e às vezes você pode estar tendo essa dúvida ou ter essa dúvida constantemente, tá? Se vale ou não vale a pena, o pessoal tá falando isso, o pessoal tá falando aquilo e o que eu quero trazer pra você é o seguinte, gente, o mercado pet no Brasil é o que mais cresce ano a ano. Então, é importante, é um grande mercado, é um grande nicho. Algumas coisas que tem informação só pra vocês terem ideia, tá? No ano de 2017 a gente tava aí no auge de uma crise, tá bom? O pessoal que tá chegando agora pode ficar tranquilo aí, tá? Porque isso aqui tá agora no Instagram e depois eu vou disponibilizar também pra você aí no YouTube, tá bom? Então, fica tranquilo, você vai ter a oportunidade de assistir depois, você vai ter a oportunidade de fazer comentários. Então, eu quero responder também as dúvidas e os questionamentos que vocês tiverem, tá? Mas fique tranquilo, gente, que você vai poder assistir. Se você não conseguir assistir nem no Instagram e nem no YouTube, você vai ter a oportunidade de assistir no IGTV. Mas sem assistir você não vai ficar, beleza? Então, fique comigo que tem várias sacadas e algumas dessas podem ser pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, eu tava falando do ano de 2017. Gente, no ano de 2017 a gente tava quase que numa crise. O Brasil passava por uma crise e já vem se arrastando aí desde 2015. Só pra vocês terem ideia, no ano de 2017 o mercado pet cresceu, olha só, o mercado pet cresceu, ele sozinho, 9,8% enquanto toda a economia do Brasil retroagia. Ou seja, enquanto o Brasil fazia menos um, menos dois, o mercado pet nacional fazia mais e mais. Ou seja, quase 10% de crescimento no ano. Gente, isso é fenomenal. Isso é uma oportunidade. Quem tá vislumbrando e não é à toa que você tá fazendo essa pergunta, porque provavelmente ou você já tem um curso ou é aspirante ou está fazendo um curso de auxiliar veterinário e encontra alguma dificuldade. Ou você é um aspirante aí a acadêmico de medicina veterinária, assim como eu, que sou médico veterinário e logo futuramente se tornará também um médico veterinário. Então, gente, se em 2017 o mercado já cresceu, tá? 9,8%, quase atingindo seus 10%, que já vinha de uma crise desde 2005 que estava instalada, imagine agora com a retomada do crescimento nacional. Gente, a expectativa pra 2020 é que esse mercado movimente mais de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E isso que traz? Traz oportunidades pra você que tá atrás disso. Traz a oportunidade pra você que é dono de uma agropecuária, traz a oportunidade pra você que é um estudante aí de medicina veterinária, traz oportunidades pra você que quer se tornar auxiliar veterinário, traz oportunidades pra você que já trabalha em uma clínica, traz oportunidade pra você que quer montar uma clínica, um consultório. Gente, é um rio de oportunidade. Isso diretamente ligada a auxiliar veterinário. Imaginem o que tem por vir. Muito mais. Ou seja, tem as outras oportunidades que vêm em decorrência desse mercado aquecido. A gente sabe que 70% desse mercado, ele está voltado na alimentação ainda desses animais. Ou seja, 90% desses montantes, vamos colocar assim, desses 20 bilhões que vão ser movimentados, estão direcionados ali pra área food. Ou o que é essa área food? Ração, petisco, mimos, né? Aquelas coisinhas que você pode dar, um nugget. Alguma coisa pro seu animalzinho de estimação. Enlatados, isso representa 70%. Os outros 30% estão representados nas prestações de serviço, tá bom? Prestações de serviço que você pode realizar pro seu animalzinho de estimação e tá representado como? Banho e tosa, tosa somente, farmácia veterinária, atendimento veterinário, clínica veterinária, cirurgias veterinárias, e isso está pulverizado. O que vocês têm que entender agora, e vocês talvez estejam fazendo essa pergunta, por isso chegaram até aqui, é o seguinte, se 30% do mercado é isso, que é banho e tosa e prestação de serviço, e 70% é a área food, que é e tem relevância, e muita relevância, imagina quando essa equação equilibrar. Ou seja, quando o mercado de serviço, ele começar a tomar um pouco também desta área food. Então, é muito amplo, é muito amplo, e vocês já podem ter visto isso, e vocês estão notando isso. Tanto é que vem essa dúvida na cabeça de vocês. Por quê? Porque você já viu que abriu um pet shop na sua rua? Porque você já viu que abriu uma agropecuária na sua rua? Porque você já viu que abriu mais clínicas veterinárias? E o que demanda dentro dessas clínicas veterinárias? Pessoal qualificado para trabalho. Se é esse o seu interesse, trabalhar com uma clínica veterinária, trabalhar em uma clínica, um estabelecimento veterinário, ou trabalhar num pet shop, é claro que você terá que se preparar para isso. Você terá, sim, que se preparar para isso. Então, nada melhor do que você se preparar através de um curso, através de uma mentoria, ou através do teu trabalho mesmo, ou através de um estágio que você faz. Se você já trabalha, você sabe que esse mercado está concorrido e aquecido. Então, é uma forma também de você começar a se atualizar e pensar nisso, porque o mercado vai sim demandar de funcionários e funcionários cada vez mais capacitados, assim como médicos veterinários e empresários. O mercado vai ser bastante seletivo. Só para que você tenha uma ideia, eu tenho algumas coisas que eu tomei nota aqui. Deste mercado que vai movimentar os 20 bilhões, 20 bilhões, gente, 2020 é muita coisa, é muita grana, o mercado brasileiro, ele é muito aquecido e nós somos um país quase que continental. Imagine essa população toda gastando dinheiro e quase toda a população, e você é testemunha disso, tem um animal de estimação, seja ele um cachorro, seja ele um gato, ou ele pode ser um pássaro, e essas pessoas têm um animal de estimação. Então, essas pessoas fatidicamente acabam gastando uma hora ou outra. Tá bom? Mas eu quero aqui pegar alguns dados que eu separei para você. Tá bom? Vamos lá. O mercado PET, ele vai faturar 20 bilhões, a expectativa é de 20 bilhões, como eu falei. E o que ele está? De acordo com 2013, 2013 não, perdão, 2017 foi feito um levantamento, e esse levantamento é feito do IBGE, tá? A fonte é IBGE, tá bom, gente? Que o Brasil, olha só, o Reino Unido representa 6.1, tá? Pela primeira vez ali, em primeiro lugar, estão os Estados Unidos. O Reino Unido é um grande mercado também, representa 6.1% desse mercado, e os Estados Unidos representam, olha só, os Estados Unidos representam sozinhos 50% do mercado PET mundial, tá bom? Em termos de serviço, em número de animais de estimação, em clínicas veterinárias, e tudo voltado para o mundo PET. O Brasil vem logo ali, gente, atrás. O Brasil é quase que um dos primeiros colocados também, junto com os Estados Unidos, no ramo PET. você tem noção do que é isso? Para você que fica com essa pergunta de se vale a pena se tornar um auxiliar veterinário ou se vale a pena trabalhar no ramo da medicina veterinária, que você também não precisa ser necessariamente um auxiliar veterinário. Você pode trabalhar no ramo, nesse nicho de mercado que é o auxiliar veterinário ou que está inserida a medicina veterinária. Muitas vezes vocês vão ver que eu estou falando aqui, tá, gente? E estou falando aqui porque nós temos dois... Eu estou um gravando para o Instagram, aqui eu estou gravando para o Instagram e aqui também para o YouTube. Então, são plataformas diferentes e as formas que são gravadas são diferentes, tá? Por isso que você vai ver que tem hora que eu estou falando aqui e tem hora que eu estou falando ali. Tá bom? Se você tem a sua pergunta aí, deixa na página. Se você está vendo no gravado, não tem importância nenhuma. você coloca aí embaixo, deixa no gravado mesmo. Você também que está vendo no YouTube pode deixar a sua pergunta, seu questionamento, o que você quer saber. Eu vou procurar responder a todo mundo, tá bom? E esse vídeo, só lembrando mais uma vez, vai ficar disponível no YouTube por 24 horas, aqui na barra de rolagem do Instagram também. E se você não achar em nenhuma das duas plataformas, vai estar no IGTV. Uma hora eu quero fazer um vídeo para vocês para que vocês vejam o IGTV e aonde que vocês devem clicar ali para achar no Instagram. Valeu, gente? Então, só voltando lá. O Brasil é um grande mercado, mas um grande mercado mesmo, gente. Grande mercado e um mercado aquecido de uma população muito grande. Muito grande. Então, isso demanda por mão de obra. Mas vamos lá. Onde eu falei que 70% dos gastos são voltados à alimentação de cães e gatos, pássaros e outros, tá? 70%. É estimado, só para vocês terem uma ideia, foi no ano de... Deixa eu só ver aqui... 2000... 2018, tá? Esse ano... Esse ano que passou aí. 2018 foi estimado, gente. Olha só. Olha esses números. O Brasil possui 139 milhões e 300 mil, tá? Estimados de animais de estimação. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Para você que está aí com essa pulga atrás da orelha, que está pensando em entrar numa faculdade que seja de veterinária ou do mercado pet ou se quer abrir um banho, se quer abrir em uma tosa. Gente, 139 milhões isso no ano de 2018 e a gente sabe que cada ano isso cresce muito mais. Então, é muita coisa. Muita coisa mesmo, tá bom? Só para vocês terem uma coisa assim em números absolutos, tá bom? Nós temos 54 milhões de cães, aves, 39 milhões de aves. Aí entra papagaio, periquito, essas coisas. Gatos, 23,9 milhões. Peixes, olha só os aquaristas aí, o pessoal que gosta de um aquário, 19 milhões, gente. E répteis e pequenos mamíferos que entra outros tipos de animais, tá? Que entra ali o cágado, uma tartaruga, tá? Um furão, alguma outra coisa. são 2,3 milhões de animais de estimação. Ver se isso não é uma oportunidade para quem está no mercado e para quem quer entrar no mercado. Gente, isso é mais do que uma oportunidade. Isso é quase que uma avenida. Eu sou médico veterinário e eu venho vendo já, isso agora falando em experiência própria, tá bom, gente? Eu já venho vendo o mercado aquecido, o mercado crescendo a cada dia mais, mais e mais e mais. Então, não é a hora de você parar ou ficar escutando aquele monte de conversinha porque você já deve ter escutado muitas e muitas vezes. Ah, não, o mercado está saturado disso. Ah, o mercado está saturado de banho e tos. Ah, o mercado está saturado de clínicas veterinárias. Mas você vê todo dia abrindo uma diferente. Todo dia abrindo. E muito mais, tá? E olha só, você vê clínicas abrindo, você vê pet shops abrindo, como você vê fechando também. Mas muitos desses você vê crescendo. E isso é importante. Você vê crescendo. É só você olhar para o lado. Você vai ver carro de banho e tosa, táxi dog, clínicas veterinárias, ambulância veterinária. Gente, o que está acontecendo? São 139 milhões de possíveis clientes. São 139 milhões de possíveis clientes. Só se você fazer ou realizar um trabalho no seu bairro, eu estou colocando no seu bairro, não estou colocando na sua cidade, não. No seu bairro, você pegar cinco quarteirões de onde você está instalado, cinco quarteirões para cima, cinco quarteirões atrás, cinco quarteirões do lado, cinco quarteirões do lado, e você fazer um raio ali de atendimento e que faça esse atendimento com qualidade e destreza e agilidade. Gente, é muitos animais. É muitos animais. Só nesse raio você vai ter inúmeros cães, gatos, pássaros, répteis e assim por diante. Então, é infinito quase este mercado. Mas vamos adiante que eu quero passar mais algumas informações para vocês. Olha só, para vocês só terem uma ideia, de 2018, 2018, nós estamos falando em 139 milhões. Em 2013, olha só, como cresce de um ano para o outro. Em 2013, segundo o IBGE, tá gente, eu estou trazendo uma fonte aqui para vocês que é uma fonte segura que é o IBGE que faz os levantamentos de pesquisa no nosso Brasil. O que acontece? Em 2013, a população pet no Brasil era em torno de 132 milhões. 132 milhões para 139 milhões, nós tivemos 7 milhões. Quase um milhão por ano. Quase um milhão por ano. Ou mais de um milhão por ano, né? Mais de um milhão por ano. Gente, é um milhão, um milhão de animais de estimação todos os anos. Todos os anos. Um milhão a mais de animais de estimação todos os anos. É um milhão de pessoas a mais adquirindo ou ali adotando o seu animalzinho de estimação. E o que significa? É mais de um milhão de pessoas no mercado gastando dinheiro de alguma forma. Ou em ração, ou em um comprimido, um vermífugo, ou um atendimento veterinário, ou um atendimento com as outras diversas facetas que tem no mercado pet que eu vou colocar aqui pra você também. Tá bom? Então vamos lá. Então, mais de um milhão. E olha só as tendências que foram agora 2019 e estão também como tendências pra 2020, gente. Estão como tendências pra 2020. Dá uma olhada só. nutrição animal que é o grande mercado mesmo que tá ainda ali os seus 65% a 70% que é a grande maioria do mercado que atende isso, né? É o quesito ração. Então a ração ainda ela vai demandar e demanda muito desse mercado. É a maior fatia do bolo que nós podemos colocar ainda vai ser a ração pra 2020, tá? Pet shop, banhitosa. Gente, pet shop, banhitosa. Ou seja, vai demandar ainda mais. E essas oportunidades ela não vem só. Uma sacada. Pet shop, banhitosa e banhitosa móvel. Vocês já devem ter visto aquele pessoal que tem uma van, que tem um... Tipo, como se fosse ali uma van mesmo e ela vai até a casa da pessoa para fazer o banhitosa lá na casa da pessoa. Então ela acaba usando a energia da pessoa, ela acaba usando a água da pessoa ali, ela tá dentro do quintal muitas vezes ou parada na frente da casa dessa pessoa e ela realiza o trabalho ali. Pra quem é importante esse trabalho? Pra pessoas que não podem sair, pra animais idosos, pra animais jovens demais, pra pessoas que não tem tempo de levar no banhitosa ou se o banhitosa não tem ali o serviço de taxidog. Então ele pode fazer na casa. Você pode ir na casa do seu cliente fazer esse trabalho. Isso é uma oportunidade de mercado. Isto é uma oportunidade de mercado e você tem que abraçar as oportunidades que aparecem. Oportunidades aparecem. Talvez quando você faz aquela pergunta vale a pena ser um auxiliar veterinário? Vale a pena entrar no mercado veterinário? Vale a pena saber sobre animais? Talvez você estava fechado pensando somente em clínica. E não é assim que funciona. O mercado é muito maior, muito maior do que uma clínica. Muito maior mesmo. Uma clínica é uma fatia desse mercado. E banhitosa é outra fatia, a prestação de serviço é outra fatia, a cirurgia é outra fatia. Então, assim, às vezes quando você se fez essa pergunta você estava fechado ali somente na clínica veterinária. Mas um curso, uma mentoria ou o que for ali, o que você faz, uma experiência que você tem, você vai usar dentro desse nicho todo. Uma vez você dentro inserido no mercado pet como auxiliar ou um prestador de serviço, você vai ter sim que ter algumas experiências relacionadas a esse mercado que é muito específico. Muito específico mesmo e os tutores e os proprietários são muitos rigorosos com essas prestações de serviço. Valeu? Então vamos lá adiante, vamos lá adiante. Pet Shop imóvel, Pet Sister, gente, todo mundo sabe aí o que é Pet Sister? Você sabe o que é uma Pet Sister? Tá? É a babá de animais ou babá, né? Se for um homem ou um rapaz que está fazendo isso, é um babá, uma babá para animais. Hoje você sabe, você também deve passar por isso, cada vez mais os nossos animais estão inseridos na nossa vida mesmo, na nossa vida mesmo. E quando eu falo nossa vida, é dentro da nossa casa, não tem mais, é muito difícil hoje, animais de estimação que ficam para fora de casa. Tem, tem bastante? Tem, mas a maioria tem acesso livre aos cômodos da casa, ao sofá da casa, eles estão ali vivendo e convivendo com a gente. Então, eles demandam o que? De atenção, de amor e, muitos casos, essas pessoas acabam tendo que sair por causa de trabalho ou por causa de compromissos do dia a dia, não tendo tempo para brincar adequadamente, não tendo tempo para dar-lhe uma atenção maior e acabam precisando de babás ou hotéis para cães. Aonde que entra essa profissão de pet sister? Então, temos lá a babá do animalzinho. Lembra? Você chegou só pensando no auxiliar veterinário voltado para a clínica e não é assim que funciona. Não é só na clínica que funciona. E vamos adiante. Terapias alternativas. Olha só, para pessoas que trabalham ou querem trabalhar ou têm alguma experiência dentro do ramo veterinário ou já foram auxiliares veterinários, crescendo a população de animais, cresce também a demanda por outras coisas que vai ali complementar essa criação desses animais. E uma delas é as terapias alternativas. O que que entra essa terapia alternativa? Entra as medicações naturais, alimentação natural, biscoitos naturais, ioga para cachorro, vocês já devem ter visto isso, massagem. É outra gama de prestação de serviço que tem crescimento. E aí, mais uma vez eu te pergunto, tem ramo? Tem mercado? Tem mercado. Tem mercado e o mercado é muito maior do que você pensava. Então, não perca a oportunidade. Temos lá as terapias alternativas. Beleza? Conforto e descanso de animais. O que que entra nesse conforto e descanso de animais? Como eu falei lá, hotel, entra caminha, entra casinha, oportunidade de novas fábricas, o pessoal tem que trabalhar em novas fábricas. Isso eu estou falando para a pessoa que não está trabalhando diretamente com animal, tá, gente? Ela está ali dentro do mercado, inserido dentro desse mercado que é tão amplo, tá? O que mais lá? Comemoração de datas, né? Vocês já devem ter visto várias e várias vezes o pessoal postando ou você mesmo já fez isso numa festa de aniversário para o seu cão. Isso é um trabalho. E para a pessoa, para uma empresa que presta esse tipo de serviço, ela precisa de mão de obra ou não? Lógico que ela precisa de mão de obra. E aí ela precisa de mão de obra qualificada. Uma mão de obra que saiba lidar com o animal de estimação. Olha só, uma prestação de serviço de uma simples festa você pode ter feito a sua, mas tem empresas específicas que fazem isso, tá? E essa empresa precisa do quê? De pessoas, colaboradores que ajudem o proprietário, o dono ali a fazer. E essas pessoas têm que ser o quê? Gostar de animais e serem treinadas e estarem preparadas para a demanda. Então, tem espaço, sim. Vamos lá, adestramento. Não, não, não. Adestramento não. Vamos voltar aqui um pouquinho. Alimentação, gourmet. Você já deve ter ouvido essa expressão e eu também já ouvi muito porque agora tudo é gourmet, né? A gente vai comprar um lanche, você vai comer um lanche, é gourmet, é outra. Para os animais isso também tem. Para os animais e isso também já chegou e já chegou com força. Hoje a gente tem fábricas de enlatados, embutidos, coisa natural e gourmet para cães e gatos e aves e répteis e todos. Todo mundo tem a sua fatia do bolo. Todo mundo tem a sua fatia do bolo e não é diferente. Ah, mas se eu for aí um, tiver conhecimento, eu posso ser absorvido? Claro que você pode, você tem que entender do que você está fazendo. Você tem que saber manipular um cão, você tem que saber tratar de um cão, você tem que... Hoje, eu não sei se quem é do Paraná aqui, no Paraná, em São Paulo, em outros estados também, já temos bares especializados para cães, que o proprietário, o dono, o seu tutor, vai no bar e já tem um cardápio à parte para cães. Olha só, gente. Mas aonde tem um cardápio à parte para cães também precisa do quê? De mão de obra para cuidar desses cães. Vocês conseguem entender a profundidade que é isso? Se um local pode receber um cão, um gato de estimação e ali para os seus tutores ficarem tranquilos, poder tomar seu shopping, o seu lanche com a família, muitas vezes, é como se fosse ali um parquinho. Tem um parquinho de criança e também tem já o parquinho para os pets. E quem fica ali? E esses monitores que ficam nesse parquinho pet? Como que faz? Eles têm que saber cuidar desses cães? Eles têm que saber manipular esses cães? Claro que eles têm que saber manipular esses cães. Então, vocês estão vendo que a coisa é muito mais profunda somente nesses exemplos que eu estou dando aqui. Somente nesses exemplos que eu estou dando, você já consegue ver que a coisa é muito mais profunda e muito mais digamos assim enraizado do que trouxe você aqui mesmo. Porque você veio com a pergunta ai, compensa ser um auxiliar veterinário? Compensa trabalhar numa clínica? Você só estava pensando assim. Agora não. Agora você começa a pensar amplamente o mercado em si, o mercado pet, o nicho pet. Valeu? Então vamos adiante que eu quero passar mais algumas oportunidades talvez pra você que talvez você não tinha visto ainda. Tá? Adestramento. O adestramento cresce, a população de cães e gatos cresce? Cresce. A cada dia. E o adestramento também cresce? Cresce. Lembra que lá no começo eu falei que cada vez mais a gente precisa de pessoas capacitadas para lidar com nossos animais e que cada vez mais nossos animais estão inseridos, estão conosco dentro da nossa casa e uma vez eles dentro da nossa casa a gente se faz ou se faz necessário nós termos que ensinar algumas coisas pra ela, pra esses animais. Como fazer xixi no local correto, como fazer cocôzinho no local correto, como ensinar o animal a fazer uma caminhada adequada, não ficar ali puxando a guia ou se sentir aledrontado de passear ou com medo da guia, não ficar avançando nas pessoas, bravo, não ficar com medo demais e isso o adestramento ensina. Esse adestramento ele vai ter a capacidade de ensinar esse animalzinho, esse adestrador vai ter a capacidade de ensinar esse animal a agir de maneira correta. E olha só que show de bola. Hoje em dia você pode, além de ter um adestrador, você pode adestrar o seu próprio cão ou gato. Você mesmo, hoje existem vários cursos online onde esses adestradores ensinam sacadas, ensinam o curso pra você, proprietário e tutor, tá? Poder ensinar o seu animal de estimação. isso é fantástico, um tempo atrás não existia isso, você tinha que levar ou contratar um adestramento e isso existe ainda, gente, tá? Não é que parou, mas isso existe ainda. Então, hoje você tem mais uma facilidade, mais uma ferramenta que é fazer um curso, vamos supor assim, online, onde o adestrador pode ensinar você a adestrar o seu cão ou o seu gato e assim por diante. E isso é fantástico. Tempo atrás isso não existia, não existia mesmo, 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 mesmo. Então, é importante que você abra a sua cabeça, abra a sua, vamos colocar aqui, abra a sua mente e que você esteja ligado e antenado em tudo que vem acontecendo no mercado. Há uma revolução de mercado, com certeza, esse mercado é expansivo, e é o que mais cresce no dia a dia, é o mais cresce ano após ano, batendo recorde. Então, eu quero deixar mais uma oportunidade pra você ou pra você se ligar em mais um mercado que vem crescendo no mercado pet, no lixo, cães e gatos ou animais de estimação. Vamos lá. Adestramento, dog walker. gente, todo mundo sabe o que é isso, dog walker? Aquela pessoa que vai até a sua casa, pega o seu animalzinho de estimação e o leva para passear. Esse é o dog walker. Ele vai lá porque você não tem tempo por N motivos, por causa do seu dia a dia corrido, e a gente sabe que é corrido mesmo, e o seu animal às vezes precisa fazer uma caminhada, é interessante que esses animais façam caminhada quase que diariamente ou diariamente, tá gente? Mas você não tem tempo, né? Ou o seu cliente não tem tempo. E o que ele precisa? Ele precisa de uma prestação de serviço. E a prestação de serviço vem de quem? Vem da pessoa que está preparada a trabalhar com animais de estimação. No caso, você, você tem que estar preparado, tá? Lógico, você vai fazer um curso auxiliar veterinário? Sim, você vai fazer um curso auxiliar veterinário, você vai fazer um curso de comportamento animal? Sim, se for o caso você vai fazer um curso de comportamento animal. Se você for fazer um curso de adestramento animal, sim, você vai fazer. Ah, mas eu não tenho tempo hábil. Gente, eu não acabei de dizer agora que tem cursos de adestramento online, você pode fazer todos esses cursos online e estar capacitado para trabalhar com esses animais de estimação. E você pode colocar a prova e colocar no seu dia a dia, na sua rotina. Aí mesmo, com os cães da sua rua, com os cães da sua casa, com os cães ou os gatos dos seus parentes. Você pega experiência ou até mesmo trabalhar com isso em uma ONG, em clínicas veterinárias e assim por diante, porque as clínicas também precisam disso. As clínicas também precisam de uma pessoa que pegue um animalzinho que vai lá caminhar e tudo mais e essas pessoas geralmente são os auxiliares veterinários que estão nela ou não. Pode ser um serviço terceirizado também. Então, fique de olho nisso porque é mais uma oportunidade para você entrar no mercado pet. Beleza? Vamos lá. Olha só outra coisa. A tecnologia a tecnologia também chega aos cães e gatos e animais de estimação. Não é de hoje que você sabe que nós temos microchip para identificação de animais, a fixação de coleiras com GPS para evitar que esse animalzinho se perca para aqueles animais fujões. Então, cada vez mais isso vem aumentando e vem aumentando consideravelmente. Então, você pode trabalhar de repente, vamos colocar assim, numa empresa dentro do mercado, agora eu estou falando do mercado mesmo geral, de uma empresa de tecnologia, numa exposição, aonde você vai poder interagir com esses animais e com esses proprietários. E sempre lembrando, gente, isso talvez eu trago até numa próxima live ou num próximo vídeo, um próximo conteúdo um pouco mais denso, é que o auxiliar veterinário, você auxiliar veterinário, se você tem interesse, se você já é, ou se você já está trabalhando numa clínica, ele tem que, assim como o veterinário dessa clínica, ele tem que ter um crescimento, tá? você também tem que crescer junto, tá? Você tem que se atualizar, você tem que ir atrás de informação e nada impede de você levar às vezes essa atualização até mesmo para o próprio veterinário, dando dicas para ele. Você pode e deve dar dicas para ele. Olha, eu vi tal coisa, tal coisa nova, você viu que saiu coisa nova, você viu isso, você viu aquilo, porque às vezes o teu veterinário aí, o veterinário onde você está ou as clínicas não estão vendo a movimentação, porque a gente fica tão fechado, gente, dentro da rotina da clínica, muitas vezes eu estou falando a gente é nós, veterinários, tá? Às vezes eu fico tão fechado dentro da rotina da clínica com o animal doente ou o animal que passou por um procedimento cirúrgico, o animal que foi atropelado, daquele gatinho que brigou, entendeu? Que está tudo mordido e a gente fica tão ali cercado disso que nós não prestamos atenção em outros detalhes, tá? Então você como está trabalhando ou você que quer trabalhar nesses lugares, você pode levar essas informações, você pode auxiliar nisso, inclusive você terá uma posição, digamos assim, até de destaque se você tiver antenado nessas coisas, nessas coisas que acontecem na tecnologia, em tudo que está relacionado ao mercado pet. Você, com certeza, terá uma posição de destaque dentro dessa clínica, dentro desse consultório, dentro desse pet shop, dentro desse hotel que você está ou quem sabe você está terceirizando ou fazendo uma prestação de serviço de dog walker, de dog sister e assim por diante. Então é interessante que você sempre fique antenado e pra você que pediu e tem alguma dúvida, agora sim eu posso falar porque você já viu que algumas coisas eu vim trazendo durante esse vídeo. Agora, se você me perguntasse agora vale a pena ser auxiliar veterinário? Vale a pena ter um curso? Vale a pena me dedicar? Vale a pena entrar nesse ramo pet? eu te respondo com toda certeza e clareza. Vale sim a pena e vale muito a pena. Só que você terá que se destacar dos demais. Eu quando coloco isso destacar dos demais, gente, eu não quero te assustar. Tá bom? Ai, mas como assim eu vou ter que me destacar dos demais? Não. Destacar quando eu me refiro, talvez você já tenha visto alguma aula que eu dei aonde eu falo de algumas boas práticas que o auxiliar deve saber e deve ter ali na ponta da língua do dia a dia do traquejo, não é ser, gente, mais um currículo. Tá? É isso que eu coloco pra vocês. Vocês têm que se destacar de uma outra maneira, não sendo só mais um currículo na mesa daquele veterinário ou na gaveta de uma clínica que você foi pedir uma oportunidade ou um número de telefone perdido ali pra um responsável de uma ONG, entendeu? Ou de um hotel pra cães e assim por diante. Você tem que chegar com algo novo. Você tem que chegar atualizado, com vontade, isso é muito importante. Mas a primeira oportunidade que você chegar, a primeira oportunidade que você chegar e ter de falar com esse veterinário, de falar com esse empresário, de estar ali nessa ONG, você tem que mostrar pra que veio. É você se diferenciar mesmo e às vezes, você não precisa falar que você sabe fazer um monte de coisa. Às vezes, uma confecção de um currículo bem feito, não é? Eu procurarei trazer isso pra vocês, vou trazer aqui como vocês devem fazer um currículo bem feito pra que nós, veterinários, assim, batemos o olho e falam, nossa, essa pessoa tem uma coisa diferente, tá? Se é uma dica que já é uma dica válida, pelo amor de Deus, não cometam esse erro, gente, não cometam esse erro. Qual que é o erro que eu quero passar pra vocês? Sabe naquela parte do currículo onde tá ali números pra contato? Onde você coloca o teu número de telefone ou de uma pessoa que conhece vocês? e tá lá a pergunta aonde é o e-mail? Sabe aquela parte do e-mail? Gente, eu recebo quase que todos os dias e-mail, currículos e uma das primeiras coisas que a gente vai ver é o e-mail da pessoa. Como eu vou entrar em contato com você? Eu tô lá, eu tenho o teu número de WhatsApp, de Telegram, tá? E eu tenho e-mail. Aí eu vou lá e eu olho o teu e-mail e o teu e-mail é um apelido seu. Não pode. Ou é um diminutivo ou tá aumentando o seu nome. Por exemplo, Aninha, Aninha, né? Maria, Vitória, Bonita. Não pode. Não pode. Se tem uma coisa que vocês devem fazer ao fazer um currículo, é tentem colocar um e-mail mais profissional. Como? Ah, mas eu já tentei pegar um e-mail que tem meu nome. Não, vai lá no Gmail, vai no Hotmail, aonde for, tá? Pegue um e-mail, coloque lá as iniciais do seu nome e o seu sobrenome. Então, vai ser mais fácil pra você achar um e-mail, tá? Coloca um ponto, coloca um underline, coloca um arroba, qualquer coisa. Mas evite, evite, essa é a dica, tá, gente? Evite colocar nomes que são apelidos de vocês. Não façam isso. Não façam isso mesmo, tá? Isso já conta, assim, não é que, como que eu posso dizer, não é que vai te, é, vai fechar a porta pra aquela vaga ou pra aquela coisa, mas se outra pessoa já parecer mais comprometida até na confecção de um currículo, é bem melhor. entendeu? A pessoa vai, tendencialmente, ela vai olhar pra aquele currículo que foi confeccionado de maneira melhor, de maneira, ali, adequada pra aquilo. Então, você não deve ser diferente. Faça isso, gente, faça isso, procure fazer um e-mail, ali, você fala assim, ó, esse e-mail, esse e-mail, essa é a dica, não é do assunto que nós estamos falando, mas é uma dica válida pra você que quer entrar e tem dúvida que, se tinha dúvida, né, de entrar no mercado pet. Faça esse e-mail mais formal e deixe ele separado só pras oportunidades de trabalho e dê ele sempre quando se refere a trabalho. Não coloca lá nos teus e-mails que você já tem, a não ser que esse e-mail tenha o seu nome, seu sobrenome e assim por diante, tá, que não tem apelidos de vocês, tá, isso é muito importante e já vai te levar aí a um outro patamar. deixando também o convite pra vocês, agora eu quero deixar esse convite pra você que não nos segue, curta o nosso vídeo, se você estiver no Instagram, deixa aí também a sua curtida, deixa o seu comentário, se você vai ver no gravado e se você tá vendo no gravado, não importa se é no Instagram ou se é no YouTube no gravado ou no IGTV, deixe os seus comentários que assim que tiver um tempo, eu vou procurar responder todo mundo, se você tiver uma dúvida, se você tiver uma sugestão, se você quiser fazer ali um, ó, eu queria, gostaria de falar sobre um tema ou um determinado assunto, mande pra gente, mande pra mim, eu vou ter o maior prazer de ler, tá, e vê se eu posso responder você da melhor forma possível e se for o caso, a gente faz até um vídeo convidar vocês também, mais uma vez, que nós teremos live agora, onde você vai poder entrar ao vivo comigo e eu vou responder exclusivamente você, essa live vai acontecer toda segunda-feira, então, toda segunda-feira nós teremos ali um pergunte para, né, para o veterinário ou um veterinário responde, a gente não sabe ainda como vai chamar, aceito sugestões de vocês, como vocês querem chamar isso, tá, um veterinário, ou o veterinário responde até uma, parece ser uma boa e aonde a gente vai poder conversar e eu vou poder tirar as dúvidas específicas de cada um, se você quer se tornar um auxiliar veterinário, se você já é um auxiliar veterinário, se você está tendo dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho, dificuldade, a gente sabe aí, a gente vê muitos comentários, eu vejo muitos comentários, muita gente vindo atrás de mim, atrás disso, falar, poxa Davi, às vezes eu tenho um curso, o pessoal deixou de me contratar para contratar um conhecido, uma indicação, gente, tem jeito, tudo tem jeito, tudo tem jeito e eu quero ajudar vocês a fazerem isso da melhor forma, tá, eu quero ajudar vocês também que estão com essa dificuldade, a conseguir um espaço aí no mercado de trabalho, principalmente para aquelas pessoas que já tem o curso, tá, para quem não tem, fica ligado também que é todo dia vai ter coisa nova, todo dia, é todo dia, esse é o comprometimento que eu quero ter aqui com vocês, tá bom, então toda segunda-feira eu vou procurar trazer às 19 horas essa live ao vivo onde você vai poder perguntar para mim e a gente vai poder interagir junto aqui no Instagram, se você não pôde assistir por um motivo ou outro, eu vou deixar disponível no YouTube por mais 24 horas e depois você vai poder assistir no IGTV que eu vou deixar tudo lá disponibilizado onde vai ter uma lista de todos os vídeos que a gente fez e todas as lives, valeu? Então, era isso que eu tinha para falar para você, se você está interessado em entrar no mercado pet, eu acho que a oportunidade é agora, para você que já entrou e está desanimado, preste um pouco mais de atenção, veja o que está acontecendo, a gente está tendo uma mudança de mercado e essa mudança tende a melhorar para todo mundo, vai subindo ali, a gente costuma falar que vai subindo a maré e essa maré sobe todos os barquinhos que estão nela, se você já tem o curso, fique ligado, as oportunidades estão aparecendo, aparecendo, mas estão aparecendo para pessoas que se mostram diferente das demais. Chega de ser um currículo, somente na gaveta ou em cima da mesa de um veterinário e faça a diferença e aí eu já deixo o convite para assistir os nossos próximos vídeos onde eu vou ensinar você a fazer um currículo matador, onde eu vou ensinar ali a você também a passar por um processo de entrevista e conseguir aí o seu estágio, a sua vaga, o seu emprego, quem sabe até mesmo dando dicas para aquelas pessoas, olha lá gente, para você que é aspirante auxiliar veterinário, já é auxiliar veterinário, é aspirante a acadêmico de medicina veterinária. Show de bola, se quiser perguntar alguma coisa, também você, meu futuro colega de profissão e vocês que são auxiliares, também se quiserem entrar mesmo de cabeça no mundo da veterinária, se tornando um veterinário, eu teria o maior prazer de responder a todo mundo como funciona a dinâmica e como que é essa profissão de médico veterinário. Valeu gente, o meu muito obrigado de vocês ficarem comigo todo esse tempo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá para o Instagram e até lá para o YouTube. Valeu gente, um forte abraço. E aí Obrigado.